Está aqui para nos falar da peça Monólogos da Vagina, que está de regresso aos palcos, não é? Com todas aquelas normas que agora têm que se cumprir, não é? E tem mesmo que ser, não é? Confesso, confesso que o público todo sentadinho... Estar em meia sala, que é o que está, não é? Sentado muito público, porque nós voltámos já há dois meses. Já estamos nas últimas quatro representações aqui em Lisboa. Eu pensei que me ia fazer muita impressão a mim e também ao público estar ali de mágica e tudo mais. Até porque, não é uma comédia, mas tem muitos momentos para rir, não é só uma comédia. Mas não, curiosamente, as pessoas riem assim mesmo, batem palmas. E ouvem os olhos, exato. E eu vou ao público, não é? Vou fazer perguntas e com máscara dizem coisas extraordinárias. Com máscara estão mais escondidas. Sentem-se ali protegidos, olha, agora que ninguém me conhece. É muito mais afetivo, curiosamente, ir ao teatro e as pessoas estão ali unidas. No cinema não tens bem isso. No cinema há ali uma coisa da ausência, não sei explicar muito bem. Mas há uma coisa da ausência, falta ali qualquer coisa. No teatro não. As pessoas estão realmente unidas, vão ali porque gostam muito teatro. Vão ali porque se querem divertir, querem que a vida continue. Ali há uma prova, como estavas a dizer, que dentro da nossa anormalidade atual, estamos a viver na normalidade. Há ali qualquer coisa que... Sim, sim, exato, nem mais. E divertir. Esta peça, por acaso, assenta-me que nem uma luva. Porque, na verdade, estamos todas a fazer um bocadinho de nós. E os meus monocros. Há muitas vezes é que eu explico. Oh, Teresa, venha cá, venha cá. Outrezinho, outrezinho. Eu vou. Há ali uma troca de experiências interessante. Mas é os monocros que me calharam que são muito eu, não é? É quase como se não houvesse ali uma personagem. Estou a falar do meu caso, o caso das minhas colegas. Eu confesso que ainda não vos vi, porque, entretanto, lá está. Me deu-se aqui o professor. Só três, quatro dias. Pois... Sexta, sábado e domingo. E domingo há às seis e meias. Outras há no Teatro Armando de Corses que ainda não dissemos. Mas vi há muitos anos com a Guida Maria. Sim, também vi. E gostei muito, acho que o texto é fenomenal. E sabes que aqui são muitos textos, Estela. Sim, sim. O que tu viste com a Guida Maria não é exatamente o que nós temos aqui. Porque há vários textos. Aquilo é mesmo tirado de entrevistas com mulheres que falam sobre as suas vaginas, as suas experiências. Umas coisas mais sérias, outras coisas mais risonhas. Mas o monólogo que vocês riam mais comigo é sobre os produtos que inventam, produtos maratos, com ideias perversas, para se subjugar. Não vou dizer o quê. Mas a vagina, pronto. No teatro pode ser outra coisa. Eu ia perguntar mesmo isso. Consegue escolher assim uma parte preferida? Ou uma que tenha sempre assim... Do corpo. Pronto, acho que é assim. É sempre sobre a vagina. Tem vários nomes. Posso ter um nome assim, assim? Pode. Então pronto, eu digo, é a que deve cheirar uma vagina. E depois vou perguntar às pessoas. E o que é que as pessoas respondem? Não tem que ser. Olha, o primeiro dia eu perguntei naquela... Pá, vou perguntar. Naquela maluca, não é? E como estava cá em baixo, ao pé do público, e perguntei, e o senhor olhou para mim, ah, a frangaçada. E eu, a frangaçada? Isto é capaz de ter pano para mangas. Olha, já apareceu tudo novo. Depende da churrasqueira. Depende da churrasqueira, não é? Tem muito bacalhau, muito bacalhau por lá passa. Sim, sim, sim. E até a senhora apontava para a senhora dele que estava lá e disse, ah, bacalhau. Ah, e a personalidade. E ela, e a banana com a cabeça, assim, assim. Mas aparece muito peixinho, muito peixinho. Aparece marisco. Uma senhora diz, a marisco, muito alegre. Mas a marisco, como? Ela, não, marisco, mas fresco. É chocolate, mas negro. Ah, mas também já apareceu sardinha. No outro dia, por estar lá, uma rapaziada maravilhosa, que se levantou e fez assim com a mão manjerico. Cheira a manjerico e fez assim com a mão. Portanto, ficou muito gráfico a ideia da manjerico. E para nós também ficou agora a parte do manjerico. Muito bom. Mas tem havido um bocadinho de tudo. Mas o casal emblemático desta, de todas as... A gente já está há pouco, já fizemos bem quatro meses de peça em Lisboa. Foi logo no início e uma senhora sentava lá do marido, o marido assim gordito, assim um bocadinho enfiado na cadeira. E ela me disse, oh Teresa, venha cá. E eu fui lá e falei, olha, o meu marido não queria vir, porque não queria, mas eu o obriguei-o, porque isto é formação. Ah, muito bom. Formação invadida. E ele só disse, eu estou a gostar, eu estou a gostar, eu estou a gostar. Portanto, eu digo isto, portanto, temos de fazer aqui uma recolha de dados. Estes pessoas vão para ali fora e quando eu digo que deviam inventar cuequinhas com um vibrador incorporado, vocês não estão a ver as coisas que as pessoas já partilharam comigo. Porque a primeira coisa é, mas há a Teresa, mas há, são mais alegres. Ou três e sá já há cerca de dez anos. Exato. E há uma senhora que vão a casa que parece tipo de tabaroérico, mas tem uma mala. Nota-se muito no público, amigas vão com amigas ou casais? Os melhores dias são os dias dos casais, sábado é mais o dia dos casais. Os homens são muito engraçados. Olha, no outro dia um disse, ah, qual é a voz, eu pergunto imensas coisas que me passam para a cabeça, qual é a voz da vossa vagina? Ah, porque isto era, os cheiros é uma coisa no geral, a voz da sua vagina, portanto as pessoas aí já estão mais quentinhas e dizem, não é? E a senhora ficou um bocadinho, há um casal, não é? Esses casais são aqueles muito conservadores, esses são os mais giros. Deixa-me só dizer uma coisa. Perguntou ao meu marido. Quando fui ver esta peça, eu só dizia assim, não venha, eu tenho... Ih, pá, que maravilha, pá. Há pessoas que também estão ali, não é? Não, fazem cara de paisares, sabe? Eu passo e elas só olham para o outro lado, tipo, olha uma árvore, hoje está aqui a passar uma árvore. E as pessoas, quando eu passo, se agarram às malas. Tanto os homens como as mulheres. Vá ver o que é que está na árvore. Eu não quero saber nada da vossa mão, não posso quer tocar ninguém agora. Mas eles agarram-se às malas com proteção, é muito cómico. Ah, da voz, então, esse marido disse, ela disse, a voz da vagina da minha mulher é um acordeão. E eu, porquê? Porque é tão difícil de tocar, mas só eu, eu sei. Todos, todos, eu, pronto! Isso é poesia, isso é poesia, atenção, eu já sabia o que é que é, atenção. Olha, poesia, poesia, foi um casal de duas senhoras, que lá estavam, mas eram quatro amigas, e eu fui perguntando, qual é que é a voz? A voz da minha vagina segue a voz da vagina da minha namorada. E eu pensei, ah, bonito, poético. E eu ao lado dela, disse, oh mãe, francamente. E eu, não me diga que não sabia, não sabia. Portanto, às vezes aparecem as relações em primeira mão. Olha, olha, olha. Muito bom. Mas acontece muito, mães e filhas, muitas, muitas. Essa interação, não é? Elas coisas mais... Esse fenómeno é muito difícil. Mas mães e filhas, ou mães e filhos, pode ser constrangedor. Pai, não quero estar a ouvir como é que é a faxina da minha mãe, pá, não é? Não, Paulo, agora, olha. Não, eu não quero saber. Um rapaz de 40 anos ainda conheço. Não quero saber. Não, pronto. Agora não quero, não tenho que saber. Houve uma... No ar-me tinha desiasmado, pá, há três semanas. E disse, olha, eu já experimentei as coquinhas com um vibrador incorporado. Mas é com o que manda à distância. E o que é que eu pensei? Na minha cabeça, pensei que o marido que se ia embora, e a deixava. E eu, portanto, eu, mas ele vai-se embora, pronto. Ela, não, ele não se vai embora. Não, mas faz... Não, não, não. Então eu quero-me jantar. Olha, quando ela disse que foi durante o jantar, a minha cabeça explodiu em grandes imagens. A fazer um tchim-tchim aqui. Claro, claro. Muito bom. E pronto, e a pedir a comida. Ah, quer um tronco. Isso é um brinquedo que deve ter grande saída, atenção. Olha, eu não fazia, não é? Eu não fazia. Não, não, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que põem a mão no ar depois. E eu pergunto, mas já usa, não, não, tirando umas que sim, sim, dá-me muito trabalho. Não, Amanda, é eu para a imagem que eu estou a ter aqui, mas olha, há venda em todo o lado. Não sabia. Mas é, eu não, não, eu vou pesquisar. Ou a senhora da maleta vermelha, ou da mala vermelha para a minha casa, todas as minhas. E depois eu só estou a falar do levezinho. Sim, sim, sim. E as pessoas, oh, claro, isso não é nada assim, não se chama assim, chama. Muito bom. Não, tranquilo, essa parte, a gente já está à espera sempre que aconteça tudo ali naquela parte, mas toda a peça é muito divertida. Claro, não é? Sim, e a Carla Andrinho tem uns monólogos absolutamente maravilhosos, a Vera também, e é muito desta peça, por isso é que tem sido um sucesso. Claro, claro, claro. Não, vale mesmo a pena. Mas agora há amigos que estão a ouvir, se ainda não foram ver. Sim, vamos lá recordar, Teresa. Então. Vale que a Teresa é da televisão, percebe isto, não é? Sim, sim, sim. No Instante, são 10 de manhã, temos que ir embora, estamos aqui a conversar. Começou a ver os vossos olhares um bocadinho naquela... Estávamos aqui tão bem, mas vamos lá recordar, então. Então, é na próxima, quinta, sexta e sábado, e depois sexta-feira, dia 31, no Armando Cortês, às sexta e ao sábado, às 21h30 e ao domingo, às 6h30. E depois vamos estar no Porto, no dia 3 de setembro, os bilhetes que não estão à venda vão estar depois da manhã, no Sá da Bandeira, e vamos estar antes em Arado, no Algarve, no dia 20 e qualquer coisa, os bilhetes que ainda não estão à venda, mas vão estar. É oitenta!